No universo das séries apareceram várias espécies que chamaram muita atenção, principalmente em Defensores de Berk e Corrida até o Limite. Aliás, diferente dos filmes, ao longo delas conhecemos novas aventuras, onde a cada episódio surge um problema ou uma nova história. Através disso conhecemos espécies diferenciadas, por exemplo, o Grito da Morte. Ele com certeza foi um problema e acabou atacando a aldeia de Berk. Desse modo você já se perguntou como seria enfrentar essa criatura? Lembrando que o Grito da Morte é muito poderoso e não seria nada fácil. Pensando nisso, hoje eu separei as melhores formas de derrotar o Grito da Morte, usando como base a aparição dele no universo das séries. Agora continue aí comigo e vamos começar. Logo de primeira vale dizer que o Grito da Morte tem habilidades voltadas à força corporal, poder de fogo e como seu próprio nome diz. E ele emite um grito sônico que desorienta todos à sua volta. Porém, nesse vídeo a gente vai avaliar somente a questão dos poderes e tentar entender como ele pode ser derrotado, com base nas suas fraquezas. A primeira delas é que muita gente não sabe em relação ao tamanho. O Grito da Morte é um dragão de porte grande e na versão adulta atinge um tamanho colossal, onde ao mesmo tempo que isso favorece ele também pode ser algo muito ruim, pois pode ser usado contra ele mesmo. Na verdade, isso apareceu na série Defensores de Berk, no momento em que o Soluço tenta fugir do Grito da Morte. E adivinha onde eles estão? Sim, dentro de uma caverna e nesse tipo de situação, melhor se fazer usar toda a velocidade se aproveitando da própria caverna, pois ela tem curvas e essa espécie, mesmo tendo uma alta mobilidade, não consegue realizar movimentos em locais fechados, revelando que pode acabar colidindo com as paredes e até mesmo desmoronar todo o lugar. Por isso, uma das suas principais fraquezas é locais fechados, em que ele não consegue voar com facilidade. A próxima vulnerabilidade é em relação à luz do Sol. Pra quem não sabe, o Grito da Morte é atraído pela luz do Sol, e além de também ser uma vantagem, pois ele consegue prever tudo a seu redor, essa espécie pode acabar caindo em alguma armadilha ou ser capturado de alguma forma. Como vimos na série Defensores de Berk, foi preciso um plano muito bom pra fugir do Grito da Morte, onde ele acabou se chocando contra uma parede de rocha por causa do efeito causado pela luz, que o Soluço estava emitindo com seu escudo. Sendo uma forma tanto quanto curiosa de derrotá-lo. Já que, em último caso, melhor a se fazer é levar ele perto de alguma parede ou estrutura. Assim, ele rapidamente vai se desorientar, perdendo temporariamente seus sentidos. A próxima fraqueza tem relação com uma planta muito conhecida, a famosa Raiz de Dragão. Inclusive, ela foi utilizada pelo Perna de Peixe em uma tentativa de despistar essa criatura. Por mais que não pareça, ela é capaz de afetar o seu interior, causando uma explosão ao entrar em contato com seu corpo. Lembrando que suas escamas são altamente resistentes, porém seu interior não, e isso é uma bela maneira de derrotá-lo. Aliás, afugentar ele, porque mesmo causando um efeito negativo, essa planta não é o suficiente pra derrubá-lo. Onde seria necessário isso e mais alguma estratégia pra acabar com ele de uma vez. Na verdade, todas as estratégias que eu citei até aqui teriam que ser aplicadas em conjunto, independente da ordem, pois por ser literalmente um alfo, o Grito da Morte tem capacidades corporais muito acima da média, tornando ele um inimigo muito complicado de lidar. E qualquer erro pode causar uma enorme destruição, pois quando ele aparece, destrói tudo que tiver em seu caminho. Chegando na penúltima fraqueza dele, temos o Jato de Água Fervente. Um detalhe que só os antigos vão se lembrar, mas é muito importante ressaltar. Afinal, Perna de Peixe revelou que Jatos de Água Ferventes podem arrancar as escamas do Grito da Morte, deixando ele vulnerável a ataques de algumas espécies, como por exemplo o Escaldeirível, que pode ser um oponente à altura. Além de que sem as escamas, o Grito da Morte se torna um alvo fácil e toda sua armadura vai ser retirada, sendo com certeza uma fraqueza natural que não tem como ser evitada, pois é um fator que não depende dos humanos e o Grito da Morte foi premiado com essa fraqueza, mesmo o Escaldeirível sendo uma criatura marinha e ele pertencendo à classe rocha. Agora, pra fechar essa lista, eu separei uma forma que certamente foi muito útil na história, pelo menos em corrida até o limite, que é nada mais nada menos que Sua Mãe Suspiro da Morte. Inclusive, uma das ou se não a melhor maneira de parar um Grito da Morte é treinando Sua Mãe, que por sinal é um suspiro da morte, revelando que mesmo sendo agressivo, ele obedece os comandos de sua espécie de origem, e isso é algo inusitado, pois o Grito da Morte é simplesmente um titã dessa espécie e o próprio Soluço acabou usando essa estratégia. Afinal, o Suspiro da Morte é um pouco mais fácil de treinar, ou seja, ele simplesmente usou isso pra atingir o Grito da Morte, não de forma física, mas sim mental, pelo fato de que ele respeita sua família. Desse modo, entendemos que essa espécie é muito importante e, embora seja naturalmente hostil, protege e defende os suspiros da morte, sendo uma das formas de expulsá-lo temporariamente. Vale dizer, pessoal, que o Grito da Morte tem um conjunto fora da curva, possuindo diversas capacidades poderosas, porém essas fraquezas foram apresentadas ao longo da história e eu apenas dei uma explicada em cada uma delas. Basicamente, todas foram comprovadas no universo das séries e como eu falei, pra elas darem certo, tem que ser executadas em conjunto, até porque essa espécie não é frágil e é preciso muito cuidado, tornando o Grito da Morte um dos indivíduos mais tenebrosos que já apareceu na ilha de Berk. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Coloca aí nos comentários qual dragão você quer ver aqui no próximo vídeo e escreve também se você já conhecia as fraquezas do Grito da Morte. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pra não perder nenhuma novidade. O meu Instagram vai estar aí na tela agora e quem puder depois segue também o meu perfil lá no TikTok. Na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!